O tchauzinho era de quem estava animado para finalmente receber uma dose de esperança. A dificuldade, nesse momento, foi deixada de lado, porque cada passo valia a pena. Ele vem um pouquinho, meio sem querer, mas a gente acaba trazendo, né? Para a gente é uma alegria, porque a gente esperava isso há quanto tempo, né? E naquelas dificuldades de poder locomover e tudo, a gente vai lá, pega com toda a paciência e traz, porque a gente quer ver o bem dele, o bem de toda a família. O primeiro dia de vacinação de idosos em Goiânia, acima dos 85 anos de idade que estão fora de abrigos, foi marcado por uma longa fila de carros e uma imensa emoção, inclusive dos filhos. É muito emocionante, falta quase um ano que a minha mãe não sai de casa e a gente fica muito emocionada, né? Eu tenho 91 anos, cheia de vida, ela é artesã, então a gente fica muito feliz. Esse choro aí é de felicidade? É felicidade, é de emoção, é de gratidão a Deus. Todo mundo querendo registrar o momento, foto de um dia histórico. Afinal, estamos vencendo a pandemia contra o coronavírus. Seu altino foi o primeiro a receber a dose na área 1 da PUC. O flagrante foi ao vivo durante o Goiás no ar. Como que é seu primeiro idoso fora de uma instituição, de um abrigo a ser vacinado? Não, eu tenho a sensação que eu vou ficar imunizado, né? É sempre uma esperança que a vacina surte efeito, né? Aos 99 anos de vida, Irineia ainda quer se reunir muitas vezes com a família e sem medo. Agora é esperar para poder abraçar todo mundo? Poder abraçar todos, né? Na área 1 da PUC foram montados tanto o sistema drive-thru quanto uma grande área para vacinação de pedestres. Quem veio a pé precisou esperar por poucos minutos. Um deles foi o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos de idade. Iris chegou acompanhado do governador Ronaldo Caiado e do atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Depois de imunizado, falou com a imprensa e ressaltou a importância da ciência. Nós devemos, nesta hora, voltar o nosso sentimento de gratidão aos cientistas, a todos aqueles e aquelas que se dedicam à saúde da população. E eu quero, nesta hora, manifestar aqui, em nome da população de Goiânia, o reconhecimento e o agradecimento ao nosso governador, ao nosso prefeito municipal, que estão aí de frente, enfrentando todas as dificuldades, mas buscando a preservação da saúde da população goianiense. O governador explicou o motivo do principal foco continuar sendo os idosos. Esta fase da vacinação, para mim, ela tem uma importância e uma relevância ímpar. Primeiro, o que atinge as pessoas acima de 85 anos de idade. Nós vamos vacinar todos os 54 mil idosos no estado de Goiás acima de 85 anos de idade. Segundo lugar, é a incidência com maior exigência de leitos de UTI e com maior percentual de letalidade. Então, também já é um trabalho que nós já vamos diminuir o fluxo de pessoas, as UTIs ou nos agravamentos do quadro clínico. Segundo o prefeito Rogério Cruz, apesar da segunda onda já ter chegado à Goiânia, a situação hoje na capital não é alarmante. Nós temos leitos disponíveis em Goiânia, leitos de UTI, temos leite de enfermaria disponíveis para que possamos cuidar da população. É óbvio que todo o trabalho que estamos tendo hoje, o cuidado que estamos tendo com a cidade, a questão de cuidar dos horários, de fechamento de bares, restaurantes, isso é muito importante, tem nos ajudado e muito. Então, gostaríamos de pedir apoio a toda a população para que mantenha-se esse cuidado. Além aqui da área 1 da PUC, o Shopping Passeio das Águas também está realizando a vacinação em sistema drive-thru. A orientação é deixar esses dois pontos para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. O restante deve procurar uma das sete escolas distribuídas pela capital que também estão realizando a vacinação. Hoje mesmo tivemos notícia de pessoas que chegaram na fila do drive às 4 horas, 5 horas da manhã. Isso não é necessário. Venha no horário adequado, se tiver cheia a fila, pode dar a volta, voltar uma hora, duas horas depois. Todas as pessoas serão vacinadas, serão atendidas, porque a vacina está garantida para essas pessoas. Cerca de 12 mil idosos com mais de 85 anos devem receber a dose contra a Covid-19 só na capital. A Secretaria Municipal de Saúde dividiu a vacinação por ordem alfabética. Nessa quarta-feira, apenas idosos com iniciais entre A e I puderam ser imunizados. Na quinta-feira, é a vez das letras J, A, M. Já na sexta, podem procurar os locais de vacinação aqueles com iniciais entre N e Z. Também é preciso levar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço, de preferência com a cópia. Para quem já recebeu a picadinha, agora é só esperar a segunda dose a daqui 28 dias e torcer para logo, logo, matar a saudade de todo mundo com um grande abraço. Meus netos, meus bisnetos, nossa, é difícil, né? Mas hoje é um dia para comemorar. Ô, se é para comemorar. Meu filho está tudo ligando, tudo querendo saber.